Mãe suplica, mãe suplica Mãe suplica, mãe suplica 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 Cátalí de lá Muzão e o Uragão, no clima mea se recorrem, se facem cefórei suplicando Eu ouço Daca me perguntar Cineva Daca me deu a vera mea Ele está esticando Essa mea Asta pentru fratii mei Câna despira Fórei gremi Cãnu 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 numa O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL